Passagens importantes em Miquel, a partir da obra de Claide Francisco, da antiga editora Juerp. Do capítulo 1, versículos 10 e 11, encontramos a seguinte anotação dele. No hebraico, o nome destas cidades indicam, evidentemente, lugares diferentes, mas o som é o mesmo. E aí, nesse caso, capítulo 1, versículos 10 e 11. Não anuncieis engate, nem choreis muito, revolve-te no pó na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. E aqui, ele está dizendo que no hebraico, os nomes destas cidades indicam, evidentemente, lugares diferentes. Mas o som, na hora de falar, é o mesmo. É isso que ele está dizendo. Capítulo 2, versículo 1. As condições são tão más que os ímpios podem praticar as suas iniquidades à luz do dia. Eita, gente. Miquel está falando de lá, do Reino do Sul? É do Rio de Janeiro. Rapaz, as condições são tão más que os ímpios podem assaltar. É latrocínio. É sequestro. É agressão. Lesão corporal dolosa. Atropelamento. À luz do dia. Na boa. Entende? Ah, é o próprio, o próprio, o próprio Deus fala, né? É, as, as comissas, os campos, a levantar, se as suas casas, se formaram assim, fazendo violência a um homem, a sua casa, a sua pessoa, a sua violência. É isso aí que você está falando. Exatamente. Ó, aí daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. O cara está deitado e já está planejando o mal. E maquina o mal. A luz da alva o pratica, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eita, mano, parece até que é século XXI. Vamos lá. Enquanto o mal, do capítulo 2, versículo 1, maquina o mal, E Havé ocupa-se em determinar o mal contra ele. Versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mal. Profetinho enjoado, hein? Capítulo 3, versículo 2. Miqués assemelha o opressor cruel do povo ao canibal. Capítulo 3, versículo 5 a 7. Os profetas, cujo Deus é o seu estômago. Olha aí, o cara que prega para a panca. E cuidam mais do que vai a sua boca, do que o que dela sai, e cujo ministério é determinado pelo tamanho do salário. Eita! Rapaz! Terão como resultado e castigo a falta de percepção espiritual, a surdez divina aos seus apelos. Ou seja, vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir mais ouvir a voz de Deus, de tanto que vocês estão com a mente cauterizada. Como assim, pastor? Não dá melhor. Ué, é aquele caso, por exemplo. Vamos lá. Eu estava pregando ontem à noite sobre a paz do Senhor. E tem um texto bíblico que fala sobre a paz de Cristo ser o árbitro em nossos corações. Aí tem muita gente que fala que se você está fazendo um negócio e está sentindo paz, é porque está tudo certo. Aí eu falei, cuidado com isso. Porque você pode estar sentindo paz porque a tua mente está cauterizada. Você se acostuma tanto com o pecado, você racionaliza tanto o pecado, que uma exortação já não surte mais efeito. Sua consciência não pesa mais. E se vier um profeta, tu taca a pedra no profeta. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes, chega um ponto que esse profeta aqui, ele não escuta mais. Por quê? Porque mesmo que viesse uma palavra de Deus, ele racionalizaria o pecado e teria uma explicação para aquele pecado que ele está cometendo. Continuando aqui. Capítulo 3, versículo 8. O contraste com o verdadeiro... Deixa eu ver aqui. O contraste com o verdadeiro profeta, que ousadamente fala o que o Espírito lhe é dita. Eita, mano! Deus mandou... Brau! 3, versículo 11. O perigo da falsa segurança. O que diz aí? Capítulo 3, versículo 11. Deus cabeçalitão e sentenças por suborno. E seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda, se encosta ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E aí, a gente percebe que há uma falsa segurança aí. Tá? Porque observa bem. Ó, os chefes de vocês dão sentença por dinheiro. Imagina o que é você precisando de justiça. E aí, o juiz, por causa de dinheiro, dá a causa favorável ao perverso e arrebenta com o inocente. Tá, fala. Tá dando pra entender? Você está na profissão do Céu 21. Aí, olha só. Seus sacerdotes ensinam por interesse. Ó, eu até posso te ajudar. Ah, mas e eu? Qual é a situação? Tu está entendendo? É o suborno. Os seus... Nesse caso aqui não chega a ser, por exemplo, suborno. Não pode ser. Suborno tem a ver com os chefes que julgam. Os que julgam o suborno. É aquele caso. Imagina. Você está certo, o Marco está errado. Mas aí, o Marco vai... Não, seguinte. Não, seu juiz. Olha só. Eu estava aqui no meio do caminho. Achei as moedinhas aqui. Toma aí, seu juiz. Tá dando pra entender? Aí, nisso, eu... Ó, desculpa, Robson, mas o Marco está certo. Não, mas o senhor não viu. Ele tacou pedra no meu telhado. Mas olha só. Você tinha que ter um telhado mais resistente. Entende? Pô, mas ele pegou e tacou. Você tem provas? Não, mas eu vi. Tá, mas além de você, quem mais? É a sua palavra contra dele. Entende? Filmar e roubar. Aí, percebe a história. Não, mas isso aí pode ter sido editado. Porque legalmente, entende? Tem que saber. Essa filmagem foi autorizada? Não foi? E essa gravação? E nisso... Tchim, 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 tchim. Então, o que acontece? Em relação ao juiz, sim. Em relação ao juiz, aí é a questão do suborno. Entende? O cara compra a justiça pra ele. Certo? Agora, no caso do sacerdote, ensinar por interesse tem a ver com o seguinte. Ele não ensina pela vocação. Entende? Se bombear, ele não tá nem afim de ensinar. Deu pra entender? É como, por exemplo, vez por outra, um ou outro fala que assim, pô, mas pô, pastor, você falou bastante, podia falar menos, né? Uma pregação um pouco mais curta. Falei, ó. É uma demonstração de que eu gosto do que eu faço. Deu pra entender qual é o negócio? Se eu não gostasse, eu abriria... Hã? Tá entendendo? Eu abriria a Bíblia, dez minutos, falei, pego meu carro e vou pra pizzaria. O pastor tava falando, eu tenho uma boca, na escola bíblica. Aí ele falou, não, mas que convidaram ele pra pregar pra igreja. Tipo, ele foi, eu sabia. Não é que é terra, ele é tranquilo. Só que até o mundo chegava, nessa, tipo, de igreja assim, pentecostal. Mas ele foi. Mas ele dizendo que o pastor era tão maíroso, que o pastor tava me confundindo pra nada. E quando eu falava pra ele, em vez de deixar ele em 40 minutos, deixou 10 minutos só de terra. E entregou, me confundindo pra ele. O pastor tava me confundindo pra isso. Porque era tímico que era só ele. Entendi. Ele comprou só ele, comprou, ele. E naquela palavra, ele veio deixar uns 40 minutos, deixou-te terra muito de terra. Entendi. Mas ele fez o que eu falava lá aí. Aí o que acontece? É, mas esse ponto aí já é uma questão até de ser deselegante, né? Porque, assim, se eu não quero compartilhar o púlpito, por que que eu vou convidar pregador de fora? Entende? E se eu não quero compartilhar o púlpito, por que que eu não converso com os membros da minha igreja pra não convidar pregador de fora? Por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu fui convidado pra pregar numa igreja, fui convidado pra pregar. Eu terminei de pregar. O pastor pegou a palavra, pregou de novo. Caraca. Aí eu olhei praquilo, assim, ah, eu também não entendi. Aí eu olhei praquilo e eu falei, caramba, ele foi grosseiro. Tá dando pra entender? Ele foi grosseiro. E, assim, mas nada me aborrece. Não faço a mínima ideia. Eu não perguntei, eu não conversei nada. Não fui eu que me convidei pra pregar na igreja dele. Tá dando pra entender? Não, foi uma ovelha dele. Aí tu já não sabe direito como é que tá a vida do pastor com a ovelha. Tu tá entendendo? Aí tu já não sabe mais. Então, é assim, mas mesmo que, assim, tem ovelha que afronta o pastor, tem ovelha que faz um monte de coisa e tudo tal, mas você não tem nada a ver com o peixe. Claro, tem uns pastores satélites aí que às vezes tá de olho na tua igreja. É, ele tá de olho na tua igreja e ele fica indo pelas beiradas, entende? Ele faz amizade com o diácono da igreja, faz amizade com o jovem. Aí as ovelhinhas descontentes começam a reclamar do pastor, aí ele fala assim, não! Assim, ele tem um bom coração, mas é falta de experiência. Não! Ele é um cara legal, mas sabe como é que é, né? Assim, nem todo pastor tem traquejo, tem habilidade, sabe assim? Aí às vezes, assim, ele até tem um bom, o seu pastor tem um bom coração, mas assim, ele não sabe falar, né? Coitado, mas também, né? Ele não tem muita formação. Ou seja, o cara aparentemente parece que ele tá apoiando o teu pastor, mas não. Ele tá fritando o teu pastor junto contigo, tu entende a parada? Então o que acontece? Às vezes isso pode acontecer, só que não era o meu caso. Eu fui convidado pra pregar, entende? E trazendo pra esse contexto, assim, se foi o pastor que convidou, foi extremamente deselegante. Porque é o seguinte, o pastor quer dirigir o louvor, quer orar, quer abrir o culto, quer pregar, quer fazer o apelo, quer fazer o anúncio do cachorro quente, beleza. É ele e a igreja dele. Ele chamou o ministério de louvor de fora, pra poder cantar lá. Tipo assim, se ele chamou o ministério de louvor de fora, e o pastor de fora, cada um tem que ter um tempo. Claro. Entendeu? Tem o ministério de louvor, tem o ex-adismo, tem o diretor e sim, enfim. Mas, poxa, o ministério de louvor, seis louvores. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. E quando o pastor de louvor, o pastor de fica difícil de explicar. Não, mas é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. A igreja... Não, mas é assim mesmo, assim. Ó, desculpa dizer isso pra vocês, mas assim, a situação é essa mesmo, gente. Gente, indo pro ministério, preparem-se. O povo quer cantoria. Se depender do povo, tu quase não prega. Você que tem que se manter firme e falar o seguinte, olha só, pera aí. O culto tem duas horas. Vai ser uma hora e meia de cantoria e 30 minutos de mensagem, é isso mesmo? Tá dando pra entender? Aí o que acontece? O culto é uma hora e meia. Vai ser uma hora de cantoria e meia hora de mensagem. Ah, o culto, o culto é de uma hora. Vai ser 40 minutos de cantoria e 20 minutos de palavra. Tá dando pra entender? Não, eu não tô dizendo nem o que é certo. Assim, depende, depende muito. Por exemplo, assim, houve um período que na aula de homilética se ensinava a gente a pregar no máximo até 25 minutos. Década de 80 era assim. Era assim. Depois começou a vir uma febre de pregação expositiva. E com a pregação expositiva, versículo por versículo e tudo tal, e a pregação expositiva não fala só sobre o versículo tal, mas a pregação expositiva ela fala sobre o contexto do texto, ela fala sobre o livro, ela fala sobre o capítulo do livro. Então, isso, de certa forma, toma um pouco de tempo. Então, depois que surgiu uma onda maior de pregação expositiva e tudo tal, o que que veio acontecendo? Foi alargando mais esse espaço. Em algumas igrejas tem pregador que prega 45 minutos, tranquilo. Mas o que eu tô dizendo é que é o seguinte. Primeiro, as pessoas, elas têm alergia à Bíblia e a pregação a reboque, entendeu? Então, naquele caso, música, a gente quer cantar o culto todo. Agora, é bom lembrar que, assim, se você não bater pé, tem que ter pregação. Se você não fizer isso, daqui a pouco não tem pregação mais. Tu tá entendendo? O povo vai tentando espremer, espremer, é um negócio fantástico. E isso não é uma igreja ou outra. É a maioria. Você vai encontrar a igreja que o pessoal quer palavra. Mas, assim, não é bem assim, não, entendeu? E aí, deixa eu ver onde a gente... Ah, perigo da falsa segurança. Capítulo 3, versículo 11. Então, a gente tinha falado sobre o suborno. Ah, o assunto começou no sacerdote que ensina por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Então, é aquele caso. Qual é a situação? Eu ganho ou perco se eu profetizar uma coisa boa? Deu pra entender? Então, peraí. Tá dando pra entender? Se eu profetizar coisa boa, né? O Robs vai conseguir um negócio pra mim. Se eu profetizar coisa boa, o Fernando separa uma paradinha pra mim. Se eu profetizar coisa boa, o Marcos arruma um negócio pra mim. Show! Então, eu profetizo o Pérsia. Eu profetizo o Vitória. Eu profetizo portas abertas. Agora, e a coragem de fazer igual o Ágabo? Pegar o cinto do apóstolo e falar, ó. O dono desse cinto vai ficar desse jeito se for pra Jerusalém. É só não ir. Mas se for, vai dar ruim. Paulo não briga com o profeta. Paulo falou, eu vou assim mesmo. Vai dar ruim, mas eu vou. Agora, hoje em dia, a Ágabo falou um negócio desse. O profeta, o apóstolo de hoje já repreenderia. Quem é você pra dizer isso pra mim? Rapaz, vai dar tudo certo porque eu recebi uma palavra. Eu tenho uma promessa. E vai acontecer. E eu vou dar a volta por cima. E para, papapareppopopo. Entendeu como é que é o negócio? E tu nunca mais prega aqui. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Então, você vê a questão do profeta que adivinha por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Deus está aqui. E então, esse é o perigo da falsa segurança. Capítulo 4, versículos de 1 a 4. Esta predição do futuro, encontra-se quase idêntica em Isaías capítulo 2. O problema sobre o qual, o problema sobre qual dos profetas teria plagiado o outro, ou se ambos teriam plagiado um terceiro, é impossível de resolver. Ninguém sabe se Miqués bebeu da fonte de Isaías, Isaías bebeu da fonte de Miqués, ou se Miqués e Isaías beberam de alguma outra fonte. Temos aqui um programa prático para a paz do mundo. A predição está baseada na liberdade de culto, em que cada uma adora a Deus segundo os ditames da de sua consciência, e insiste com outros para que façam o mesmo. O versículo 2, parte A. Tal busca a Deus resulta no fato de se aprender mais da sua vontade e praticá-la. É o versículo 2, parte B. Na medida que as decisões de Javé são atendidas e obedecidas, cessa a luta internacional. Versículo 3, parte A. De maneira tal que os instrumentos de guerra são convertidos em instrumentos de paz. Em consequência disso, o aumento da produção determina a eliminação da carência. Os homens não mais vivem em temor, porque cada um tem o que seu coração deseja. Versículo 4. Capítulo 5, versículos de 2 a 5. Uma das mais notáveis passagens do Velho Testamento encontra-se aqui. Foi esse versículo 2 que indicou aos magos o lugar do nascimento de Jesus. Miqués indica em capítulo 5, versículo 5, que a paz do mundo prevista no capítulo 4 só será atingida por meio do Messias, e nunca por meio de artifícios humanos, nem por qualquer desenvolvimento natural ou humano. Abre aspas. E esta será a nossa paz. Versículo 5. Versículo 7 a 8. O povo de Deus será tanto uma bênção, como uma maldição. Aos que creem, bênção. Aos incrédulos, uma viva condenação. Capítulo 6, versículo 8. Não há versículo mais admirável em todo o Velho Testamento. Deixa eu ver. Capítulo 6, versículo 8. Quem pode ler aí, por favor? Ele declarou o homem que é bom, e que é o que o Senhor pede dentro dele, se não que pratica na justiça, e ames a beneficência, e ames, ames humildemente com o teu Deus. Olha aí, dá um sermão de três pontos. O que Deus requer de ti? Primeiro, pratique a justiça. Segundo, ame a benignidade, ou ame a beneficência, ou a misericórdia. Terceiro, ande em humildade. Olha aí, três pontos. Mas aí, pastor, esses três pontos, nós vamos procurar mercidos que se baseiam nele? Não, você está dentro... Seria um sermão textual. Justiça, misericórdia, humildade. Isso, exatamente. Então, você percebe que assim... Olha o outro já anotando a colinha do sermão de domingo de manhã. Pastor, me dá uma oportunidade aí, que Deus me deu uma palavra. Por que acontece? Lembra do que a gente conversou? Na aula sobre pregação, Fernando, que é assim, o expositivo, ele pega o contexto do texto, ele fala sobre o livro, ele fala sobre o capítulo, entende? Ele fala sobre o versículo, ele mastiga o significado das palavras. O expositivo é assim. O temático não, o temático é o tema. O cristão e a internet. Aí você pega versículos para falar sobre o tema, ou, digamos, como viver alegre. Aí, os versículos que falam de alegria, pá, é o sermão temático. O textual fica dentro daquele versículo. Então, por exemplo, aqui, versículo 8 de Miquel 6, pronto. O sermão textual vai ser dentro desse versículo. O que Deus quer de você? Meu irmão, Deus quer isso. Deus quer isso. Deus quer isso. Qual é a sua resposta nessa noite? Levante-se, que eu quero orar por você. Saia do seu lugar agora. Entendeu? E pronto. Mas vamos lá. Seguindo, o não há versículo mais admirável em todo o Velho Testamento. Numa frase imortal, Miquel resume a mensagem de outros três profetas do oitavo século. Amós, dando ênfase à justiça divina, Oséias pregando o amor, Isaías insistindo numa comunhão humilde com o Deus Santo. Conferir com Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Deuteronômio 10, 12. Deixa eu ver aqui. Diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Olha aí. O que Deus requer de ti, parte 2. Ah, moleque. Vamos lá. Então, seguindo aqui, capítulo 7, versículo 1, de Miquéias, o profeta deseja ao menos um convertido. Miquéias, capítulo 7, versículo 1, O profeta deseja ao menos um convertido. Quem pode ler aí, Miquéias 7, versículo 1? Pai de mim, porque estou como quando são colhidas as mudas no verão, com os rabiscos da medirmedina, não há castos de luva para chupar, nem ficos, tempelões, temporões, temporões, que a minha alma deseja. Então, é aquela seguinte situação, uma pessoa, pelo menos, para abraçar a minha mensagem, para crer na minha pregação. E aí, observa bem como é que a gente é. Muitas vezes, tem situações em que as pessoas, elas medem o pregador pela resposta da audiência. Quantas pessoas vão ao apelo, quantas pessoas se convertem, quando a igreja muda para melhor, porque todo mundo atendeu, aquele negócio todinho. Mas, eu não sei se dá para perceber que o fato de Deus te usar não é sinônimo de tudo dar certo. Está aqui, Miquéias, querendo um convertido, querendo um fruto, e nada. E Miquéias foi usado por Deus. Mas, está dando para entender? Porque, às vezes, eu preguei isso na posse de um amigo meu. Olha, irmãos, não fique esperando o pastor fazer a igreja crescer. O pastor não é mágico. Ele vai pregar, ele vai orientar, ele vai dar algumas dicas, vai bolar um plano com vocês, e tudo e tal, só que é o seguinte, se geral não partir para cima, igreja é corpo, pastor é membro. Ah, mas é pastor, mas é membro, ele é um só. Cada um tem que fazer a sua parte. A igreja é corpo. Imagina, vocês três vão para a rua e chamam a gente. Aí, as pessoas vêm, estou eu lá na porta e trato com grosseria. Seis três trouxeram gente e eu tratei com grosseria. Entende o que é o melhor negócio? Ou então, de repente, a pessoa chega, os crentes estão todos sentados nos últimos bancos. E aí, o visitante tem que sentar no primeiro banco. Aí, por exemplo, algumas outras situações, sei lá, qualquer uma, em que quando você vai ver, o cara está vindo para a igreja. Aí, vê o diácono falando mal do pastor com outro diácono. Que ideia esse cara vai ver, vai ter? Eu, por exemplo, tive um colega na época que eu lutava no Muay Thai, aí ele conversando, pô, Juliano, tu é pastor, sou tal, não, porque tal, me separei da mulher, estou querendo recomeçar minha vida, fui para a igreja, fui no culto, mas aí os irmãos estavam todos lá na porta conversando sobre o carro novo do pastor. Aí, eu falei assim, cara, descola dessa gente. Falei, descola dessa gente. Porque eles estavam perto de você, eles deveriam estar conversando com você sobre as coisas de Deus e eles estavam falando de carro de pastor. Sabe o que é se falar carro de pastor? Não é assim, pô, carro do pastor é bonito. Se não, ele não me contaria. Está dando para entender, não é onde eu quero chegar? Então, foi o que eu disse, falei, ó, fica longe desse pessoal. Esse pessoal não tem nada para te acrescentar. Vai para a igreja, vai para o culto, não deixa de ir, ouve a mensagem, participa do culto, não cola com essa gente. Ou seja, se esse meu colega não conversasse comigo sobre o que estava acontecendo lá, estava arriscado ele começar a pensar o quê? Olha lá, eu estou querendo ir para a igreja, mas não adianta, esse negócio não funciona, olha o pastor com o carrão, ninguém nem sabe se o pastor é um empresário, se o pastor tem alguma outra coisa, ele não sabe, ele só escutou o pessoal falando mal do pastor estar com o carro. Deu para entender como é o negócio? Então, observa bem, aí às vezes, vocês três vão lá e trazem gente para cá, mas eu estou aqui minando o trabalho, entende? Ou então, as pessoas estão na minha presença da igreja, aí eu fico, por exemplo, sou grosseiro com um, grosseiro com o outro, falam uma coisa que não devo para um, uma coisa que não devo para o outro, o pessoal começa a se afastar, aí depois, mas aí, pastor está aqui e não tem um batismo? Pastor está aqui, não tem uma decisão? Tem uma série de fatores aí. Às vezes, por exemplo, eu, por exemplo, fui pastor numa igreja, não era pastor titular, efetivo, mas aí eu lembro que um rapaz que eu evangelizei, o cara tomou uma decisão com Jesus, falei, vamos lá para a igreja? Pô, pastor, não vou não. Que isso, rapaz, vamos lá? Aí a esposa dele, não, pastor, é porque lá tem, não tem fulano de tal? Falei, tem? E fulano de tal era diácono, entende? Era da diretoria, era do louvor, era da liderança do Jorge, o cara era um monte de coisa, mas o irmão não queria ver a cara do irmão na igreja. Está dando para entender? E aí, assim, aí contaram algumas outras coisas lá que não convém aqui, mas observa bem como é que são as coisas. E aí fica todo mundo, e aí o que acontece? Não sei, eu sei que fica todo mundo botando na conta do pastor os problemas na igreja. Só que às vezes, cara, o pastor chegou ontem, a igreja tem uma fama de mais de 20 anos. Está dando para entender? Porque o povo conhece aquele pessoal que está lá. Geralmente, o pastor de igreja batista, ele é fulano esteiro. Chegou ontem. Dificilmente é cria da igreja, porque o povo, muitas vezes, dificulta para o cria da igreja ser o pastor. O povo prefere o pastor de fora do que o cria. Porque o cria da igreja sabe quem é quem. Conhece as irmãs Cajazeira, não entende? Conhece o irmão Beliscador, está dando para entender? Conhece aquela turma que, pô, gosta de puxar tapês. Ele conhece tudo. Então, quando ele entra, velho, ele já sabe quem vem com ele e quem não vem. Então, a gente chama o cara de fora. O cara de fora não sabe de nada. Não sabe quem é o falso. Não sabe quem é o traíra. Entende? Não sabe quem é o cara que fica babando para ter poder na igreja. Ele não sabe nada disso. Quando ele vai descobrir... Não, lá em Nárnia. Lá em Nárnia, aqui no Brasil, não entende nada. Quando ele vai descobrir, já levou rasteira de um. Entende? Já caiu na boca do povo de outro. Aí, assim, até ele se ajeitar, se bobear, ele nem se ajeita, velho. Se bobear, ele nem se ajeita. Aí ele sai, aí vem o outro que não sabe de nada e fica aquela murrinha. O outro vai chegar todo feliz, tem certeza absoluta. Vocês assumindo o ministério, eu assumindo o ministério, a gente assume feliz, cheio de sonho. Mas, quando você vai pisando no chão de fábrica, o cara que é cria da igreja, não. O cara que é cria da igreja, sabe. Fulano fez isso com o pastor Cantinho. Beltrano fez isso com o pastor Ambrósio. Fulano fez não sei o que lá com o pastor Epaminondas. Estou ligado. Está dando para entender? Então, é outra situação. Hoje em dia, eu penso assim. Entende? Só nessa igreja que eu falei, eu ainda tenho 26 anos. Então, assim, eu saí quatro vezes. Mas, assim, cara, carne, eu não quero, eu não consigo, eu quero um problema muito sério, eu tenho dificuldade. Se o pastor falar assim, aqui, vai ficar aqui, beleza. mas se você não ficar e fizer com perfeição, então você não pega. É, e aquele caso? Porque a pessoa vai ser cobrada, a senhora vai ser cobrada. Está certo, tem que ser cobrada. A pessoa, a gente não vai aguardar a pressão. A pessoa está ali, de coração, mas não vai aguardar a pressão. E vai aguardar o quê? Chutando mão. É, mas a pessoa ser cobrada é uma coisa. O que eu estou falando aqui é de mau caratismo mesmo. Então, voltando para cá, o profeta deseja ao menos um convertido. Só que nem sempre as pessoas querem ouvir. Né? Versículo 18 e 19. A frase inicial contém um jogo de sentido sobre o nome do profeta para descrever a insuperável e bela graça de Deus. versículos 18 e 19. O que é que diz? Quem é o Deus recebente a ti que perdoa a dignidade e que diz que quer se dar rebelião na instância da perda ao Senhor? O Senhor não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na perda. Dornará a pedaço de nós, sublugará as nossas comunidades e lançará todos os nossos pecados. nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus. A gente vacila, mas Ele perdoa, a fatura chega, mas Ele dá um desconto, a gente se suja, Ele lava, a gente erra, Ele perdoa, e se a gente ouvir, Ele restaura e a gente segue em frente. Mas, quem fizer, como dizia a minha falecida mãe, ouvir de um mercador, só lamenta. Fechamos.